1, 2, 3, 4 Tô juntando os cargos que você deixou aqui No meu coração tá me ferindo Tá me tirando a paz, me machucando Só de pensar na gente me pego chorando Não tá fácil conviver com isso Se a cada rosto que eu vejo lembro teu sorriso Meio tímido, inocente Até seu cheiro o vento sopra faz lembrar a gente Faz lembrar a gente Vou fazer absurdo no tempo voltar e entrar no seu mundo Te reconquistar Tô sofrendo por dentro Tô com o peito doendo Se tiver outra chance, começo de novo Que ficou faltando, faria em dobro Dessa vez eu não erro Vou fazer tudo certo Vou fazer tudo certo Paixão Ai, 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 ai Faz lembrar a gente Vou fazer absurdo no tempo Vou fazer absurdo no tempo voltar e entrar no seu mundo Te reconquistar Tô sofrendo por dentro Tô sofrendo por dentro Tô com o peito doendo Tô com o peito doendo Se tiver outra chance, começo de novo Que ficou faltando, começo de novo Que ficou faltando, faria em dobro Dessa vez eu não erro Vou fazer tudo certo Vou fazer tudo certo